Ora sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui ao canal se vocês são novos por aqui o meu nome é Rosário e este é o meu canal Rosário Almeida. Hoje estou de volta com mais um videozinho de compras que é aquilo que toda a gente gosta e o que os meus subscritores gostam e me pedem. Hoje fui ao Pingo Doce fazer as compras semanais e é isso que vos vou mostrar e vou-vos mostrar o que comprei por lá. Bora lá para o vídeo. Ora vou-vos mostrar o que as comprinhas que fiz no Pingo Doce. Vamos lá. Estou de óculos que não vejo muito bem ao peito sem óculos então vou-vos mostrar o que trouxe. Ora bem, trouxe azeite. Gosto muito deste azeite sempre que vou lá para. O azeite custa R$ 2,25. Trouxe também óleo de fula R$ 2,49. Trouxe arroz basmati. Trouxe 2,2. O arroz basmati é R$ 1,79. Trouxe 2,2 balagens de bolachas. Cada balagem custa R$ 89,00. Trouxe atum engol de girassol Pingo Doce. Gosto muito, muito bom mesmo. O atum custa R$ 2,29. Trouxe pão de forma sem glúten. Este é para mim. O pão de forma, este é um bocadinho mais caro. O café custa R$ 3,57. Trouxe café Delta. Este café eu saúdo no meu local de trabalho. É a máquina que temos lá. O café custou R$ 3,69. Açúcar. Trouxe açúcar marca Pingo Doce. Muito bom. O açúcar custa R$ 64,00. Trouxe estas bolachas. Estas. Estas são bolachas sem glúten. Custam R$ 2,39. Trouxe estas marca Pingo Doce. cookies para os meus filhos. Estas são bem mais baratas. Custam R$ 59,00. Trouxe todos os produtos sem glúten. São muito mais caros. Trouxe batata frita. Trouxe esta marca. Esta batata é muito boa. A batata custa R$ 79,00. Trouxe o salmão. Trouxe 6 fósforos de salmão. O salmão custou-me R$ 18,71. e estava em promoção. Estava em promoção. Tive aqui um desconto de quase 5 euros. Trouxe também a batata de carnes. Trouxe este entrecosto. Tirinhas. É tipo costelinha. Eu gosto muito da sar no forno. A costelinha custou R$ 9,46. Também tive desconto. Trouxe também bifanas. Trouxe 1 kg de bifanas de porco. 4,36. E trouxe também pernas de porco. Eu gosto daquelas pernas de porco assim grandes que chamam-lhe pernas de porco com costas. As pernas de porco custaram R$ 5,36. Assim de carnes foi isto e peixe foi isto que eu trouxe. Trouxe também padas. Estas são muito boas. As padas custaram R$ 85,00. Depois, quando cheguei à caixa para pagar, hoje a oferta do dia era um saquinho de pão. Portanto, trouxe dois sacos de pão. Deram deste quesinho biquinhos. É tipo caceteiro. Muito bom. Também é bom que eu já tenho de trazer. O que é que eu trouxe mais? Trouxe. Trouxe. Fiambre. Fiambre da Pá. O fiambre custa R$ 1,06. Trouxe. E iogurtes. Marca de um negócio. Muito bons também. R$ 64,00. Trouxe ovos materiales que eu gosto destes porque são de galinhas criadas à hora livre. Apesar de serem mais caras, vejo como criança. Os ovos custam R$ 1,49. Trouxe também queijo comendo. Marca de um negócio. Muito bom. O queijo custa R$ 1,04. Trouxe também queijo mozarela ralado. Eu gosto sempre de ter aqui em casa. O queijo mozarela ralado custou R$ 1,39. E trouxe agora, porque lá vou aproveito para trazer e tenho menos trabalho, comprei pisas. Comprei esta com presunto. R$ 1,99. Trouxe uma de 4 queijos. que custa R$ 1,80. E trouxe esta sem luta. Claro que é para mim, não é? Claro que não vou comê-la toda. Estas pizzas sem luta não são mais caras. Custou-me R$ 2,79. E acho que está aqui tudo. Ah, ainda trouxe melão e melancia, mas já foi enxertado de almoço. Portanto, não vos vou mostrar. Está frio crítico. E trouxe também umas coisas para a minha mãe e outras coisas para a minha sogra. Que já não estão aqui, porque já foram distribuídos. E gastei ao todo, com estas coisas todas para mim e para elas, R$ 115,65. E ainda ganhei 12€ de combustível. E ainda tive mais um bom para descontar agora no início de setembro. Portanto, e poupei nesta compra 19,94€. Portanto, continuo a achar que vale a pena ir ao pico doce. E estas foram as comprinhas que eu vos trouxe hoje do pico doce. Já no outro dia trouxe um pico doce. Pedido de algumas subscritoras, voltem a trazer. Como vos disse, também gosto muito de ir às compras ao pico doce. E hoje fui lá muito cedinho. Hoje é sábado. Estou a gravar isto ao sábado. Fui lá assim muito cedinho. E andava muito pouca gente. Portanto, fiz as compras rápidas, mas com tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do meu canal. Foi um vídeo de compras, que eu acho que toda a gente gosta de ver, de assistir. Eu pelo menos enquanto youtuber também gosto de assistir, como nós dos outros. Para ver feedback, para tirar umas ideias, para ver produtos que até nem conhecemos e para experimentar. Eu espero então que tenham gostado. Não se esqueçam, coloquem, deixe-se já o vosso like. Subscrevam o canal, se vocês são nomes por aqui. A quem já o fez, um grande beijinho. Grata de coração. E por hoje eu despeço. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau. Tchau.